O mestre do murro nas ventas. O lord do rebentamento de cremalheiras à base de rotativos. O homem cuja bebida favorita era a água. De quem será que eu estou a falar? Não sei! Olá a todos os fãs da cultura pop. Aqui deste lado do ecrã quem vos fala é o Tiago e sejam bem-vindos a este que é o primeiro vídeo deste novo quadro. Aqui do canal. Se por acaso caís de paraquedas pela primeira vez aqui no meu canal e gostas de vídeos com conteúdos variados então não procures mais. Eu faço vídeos sobre cinema, videojogos, música, humor, vlogs de opinião e muito mais. Por isso gostava de convidar a ires aqui em baixo onde ires subscrever naquele botãozinho que tu vês aqui em baixo do vídeo e a carregares, ah e não te podes também esquecer de carregar no sininho e escolher uma das duas opções que lá vão aparecer e isto obviamente se quiseres continuar a receber vídeos de cada vez que eu os lançar aqui no canal. O convite está feito, agora cabe a ti aceitares ou não. Meus amigos, como este é o primeiro vídeo deste novo quadro do canal ele tinha de começar em grande. Não me diga! E há lá a melhor maneira de começar senão com aquele que é considerado como o maior ícone das artes marciais mundiais. Estou claramente a falar do lendário Bruce Lee. É claro que muita gente não conhece este praticante de artes marciais barra ator de Hollywood que fez bastante sucesso até à primeira metade dos anos 70. Bruce Lee morreu com apenas 32 anos de idade de causas que muita gente considera como desconhecidas e em muitos casos até mesmo misteriosas. Mas mesmo Bruce Lee tendo tido um tempo de vida bastante pequeno foi mais que suficiente para fazer dele uma lenda das artes marciais. Apesar dele ser descendente de chineses Bruce Lee nasceu na Chinatown da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele tinha até uma filosofia de vida que muitas vezes se assemelhava à filosofia dos monges budistas do Tibete. Só para vocês terem uma pequena ideia de como é que era cada vez que Bruce Lee era entrevistado para a televisão, por exemplo ele dizia coisas assim deste género. Como vocês podem ver esta era a maneira de pensar de Bruce Lee que não só fazia sentido como muitas das vezes até servia como uma espécie de discurso motivacional. E segundo consta na sua vida pessoal Bruce Lee realmente vivia sobre estas regras e isso também foi um pequeno fator que ajudou a fazer com que ele se tornasse uma lenda a nível mundial. Durante o seu breve tempo de vida Bruce Lee participou em inúmeros eventos de artes marciais e como se isso ainda não fosse o suficiente ainda foi por duas vezes campeão de boxe em Hong Kong. Nos Estados Unidos, além de Bruce Lee ter participado em inúmeras longas metragens de Hollywood ainda teve um tempinho extra para conseguir abrir uma escola sua para conseguir ensinar o seu estilo de luta a quem o quisesse aprender. Esse mesmo estilo de luta aparecia regularmente em todas as produções em que Bruce Lee participava e ainda lhe juntava aquele gritinho de guerra que se tornou bastante famoso nos filmes de artes marciais dos anos 60 e 70. Alguns dos filmes mais conhecidos da filmografia deste mestre da porrada são o Feast of Fury, The Way of the Dragon, Enter the Dragon e o inacabado Game of Death. Aliás, este foi o último filme em que Lee participou tendo em conta que ele morreu durante as filmagens de maneira repentina. Aliás, devido a este pequeno grande contratempo esta foi uma das primeiras produções de Hollywood que teve que recorrer a umas artimanhas de pós-produção para que as audiências pensassem que realmente ainda estavam a ver o Bruce Lee quando na verdade estavam a ver alguns efeitos de edição e até algumas sequências em que foram usados duplos para fazer parecer que Bruce Lee ainda estava em cena. Obviamente que não estava mas se vocês algum dia tiverem a oportunidade de ver este grande clássico do cinema de pancadaria da boa vocês vão reparar que existem imensas cenas em que alguma coisa não está bem e ainda por cima existe uma cena, mesmo à descarada em que um duplo usou uma espécie de recorte em cartão da cara de Bruce Lee e usou-a como uma máscara. Um bocado esquisito, não acham? Mas também acho que devemos dar o desconto, não é? Afinal de contas estamos a falar de um filme da primeira metade dos anos 70 e estas técnicas ainda não eram tão evoluídas como são nos tempos de hoje e eles tinham que se desenrascar da melhor maneira que podiam. Como se tudo isto ainda não fosse o suficiente alguns dos filmes de Bruce Lee ainda tiveram algumas participações especiais de alguns nomes que hoje em dia são bastante conhecidos do grande ecrã. Estamos a falar, por exemplo, de Chuck Norris que na altura teve a oportunidade de participar numa cena épica de pancadaria com Bruce Lee e ainda uma pequena participação de Jackie Chan, ainda bem novo que na verdade na altura nada mais era que um duplo que só servia para levar nas ventas de Bruce Lee. Ele conseguiu marcar toda uma geração tanto praticantes de artes marciais como de aficionados de cinema e tanto por essas como por muitas outras Bruce Lee conseguiu sem dúvida nenhuma deixar a sua marca e tornar-se um autêntico ícone da cultura pop. Obrigado. 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 Obrigado.